A CIDADE NO BRASIL 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 De mil casos que nós tivemos Já está chegando a 4 mil Está muito agravante E a gente sabe que a comunicação tem que chegar mais rápido Nós precisamos o que? Colocar faixa, carro de som Nós que somos representantes dos legislativos Imos no boca a boca Conversar com a população Explicar da real necessidade do uso da máscara Da prevenção, do uso do álcool em gel Que nós estamos com todos os nossos leitos lotados Não adianta a gente abrir mais 10 Que vai precisar de mais 10 Se não se tiver a conscientização de todos O caso é sério É muito grave Estamos no ápice dessa pandemia Hoje dentro do nosso município E quem nos diz do nosso país O presidente da SEV, vereador Alessandro Oliveira Falou sobre a necessidade de maior transparência Quanto ao planejamento de imunização da população Principalmente de grupos prioritários E ainda apresentou dados alarmantes Quanto ao número de casos de óbitos Que o país poderá ter nos próximos dias Sim, criamos essa comissão A qual estou presidente dessa comissão Há alguns dias atrás Sem ideia de que ia se tornar o que se tornou hoje Quando eu disse lá dentro dos dados Assustador, eu participei de alguns encontros Onde estima-se, infelizmente, olha só Cerca de 5 mil mortes por dia Então a necessidade do isolamento total Sou totalmente favorável à questão do lockdown Essa comissão criada há alguns dias atrás Como eu coloquei Ela tem uma intenção única Acompanhar de perto Muito próximo à questão da imunização Ao mesmo tempo que as pessoas estão se tratando Buscando os serviços A gente tem que ter todo um cuidado Com aqueles grupos prioritários Que precisam ser vacinados Essa comissão tem a responsabilidade De acompanhar, de saber do planejamento Para evitar o que aconteceu em alguns municípios O chamado fura-fila Estaremos, se casos venham a acontecer Punindo severamente esse tipo de comportamento Da questão do fura-fila Algumas cidades nós tínhamos extravir De vacinas De vacinas Ou seja, perdemos algumas vacinas E isso não pode ocorrer Então essa comissão tem essa intenção De acompanhar muito próximo Estaremos convocando a Secretaria Municipal de Saúde Os técnicos Em especial a diretora de Vigilância de Saúde Para nos expor como é que está sendo feito isso E deixar muito claro que essa Casa de Leis Essa comissão estará muito próxima dessa campanha Na intenção de priorizar de fato As vacinas daqueles grupos que têm maior necessidade Presente na reunião dos vereadores O representante do Conselho de Saúde Falou sobre o apoio que o órgão fiscalizador E o Sindicato dos Químicos Podem trazer para a SEV O Conselho de Saúde está sempre presente Em todos os movimentos No que diz Para o bem-estar do nosso município Eu representando O Sindicato dos Químicos Já há 22 anos estou no Conselho E o Estamos sempre presentes no dia a dia Em palestras Movimentos DST AIDS E o Sindicato é isso aí É um órgão de servir também Por isso que eu estou aqui presente Na comissão dos vereadores Muito bem, agora são 11 horas e 45 minutos E o Banco do Brasil libera recursos Para quem quiser antecipar O imposto de renda Confira na matéria Uma boa notícia aos declarantes Do imposto de renda O Banco do Brasil Disponibilizará até 20 mil reais Para quem desejar antecipar A restituição referente ao ano de 2021 Esta poderá ser Uma saída para os contribuintes Que declararam imposto de renda E encontram-se endividados Devido às crises econômicas E de saúde Devido à pandemia da Covid-19 Para ter direito ao empréstimo O contribuinte deverá indicar A instituição financeira na declaração E após o envio Informar ao banco Por meio do aplicativo Ou entregar pessoalmente Na agência bancária Os valores a serem liberados Poderão ser até 100% Do valor a ser restituído Limitando-se ao valor de 20 mil reais O pagamento do empréstimo Se dará em parcela única Apenas no dia do vencimento Da sua restituição Ou no vencimento do contrato O que acontecer primeiro A liberação do empréstimo Se dará após uma análise Do cadastro do contribuinte E deverá ainda Estar de acordo Com as demais condições Exigidas pelo banco Que fará uma análise Do perfil do contratante Você acompanha agora A previsão do tempo Para esta semana Os últimos dias do verão Serão marcados Por características Bem típicas da estação No estado de São Paulo Sol, calor E pancadas de chuva Algumas nuvens vão passar Ao longo da semana Mas o sol deve predominar As temperaturas Seguem elevadas Com máximas em torno Dos 30 graus As pancadas de chuvas Tendem a se concentrar Entre as tardes E as noites Serão pancadas isoladas Mas que podem vir Com moderada A forte intensidade Acompanhada de raios E rajadas de ventos Alguns temporais isolados Podem acontecer Neste início de semana Nesta segunda Os termômetros em Cubatão Registram mínimas de 23 E máxima de 30 graus Os ventos sopram fracos Com direção de noroeste A leste E a umidade relativa Do ar Tem mínima de 64 E máxima de 96% Ao longo do dia Agora 11 horas e 48 minutos E chegou o momento do esporte No nosso telejornal E para falar de esporte Eu recebo aqui no estúdio Meu amigo Washington Tudo bem, Marcelinha? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Bom dia a você Bom dia a todos Que acompanham mais Uma edição Do Primeiras Notícias Campeonato Paulista Não é? Existe uma polêmica Para ou não para A reunião Com dirigentes Da Federação Paulista De Futebol Mas antes da gente Falar sobre isso Vamos fazer o seguinte O que mais interessa Numa partida de futebol É os gols Não é? Isso aí Vamos dar uma olhadinha Nos gols Do final de semana Dos times considerados grandes Vamos lá Quarta rondada do Campeonato Paulista Na Vila Belmiro 13 minutos do primeiro tempo Escanteio da esquerda E Lucas Braga Desvia de cabeça Santos 1 a 0 O empate do Ituano Saiu nesta bonita jogada Do time de Itu Bruno Lopes Invade a área E rola para trás Branquinho Só teve o trabalho De empurrar Para o gol 1 a 1 O gol da vitória Do time da Vila Saiu neste lance A bola sobra Para Baleiro E ele marca o gol Da vitória Placar final Santos 2 Ituano 1 Em Novo Horizonte Jogada ensaiada Dentro da área E depois do rebote Do goleiro São Paulino Cleo Silva Abre o placar Para o time da casa O empate Do tricolor Paulista Saiu deste cruzamento Da direita E como centroavante Rojas Empata o jogo 1 a 1 Aos 37 e 50 Do segundo tempo Guilherme Recebe este presente De Reinaldo E fuzilo Gol tricolor Placar final Novo Horizonte Tiro 2 São Paulo 1 No Allianz Parque o Palmeiras Venceu a Ferroviária Por 2 a 0 Escarpa cruza E Danilo De cabeça Abre o placar Para o Verdão 1 a 0 O segundo gol Do Palmeiras Saiu nesta bobeira Do zagueiro E do goleiro Da ferroviária Rafael Que não tinha Nada a ver Com a bobeira Dos dois Aproveita E toca Por cobertura Finalizando o placar Palmeiras 2 Ferroviária 0 Em São Caetano O Corinthians Com este gol De cabeça De Bruno Mendes Venceu o time Venceu o time da casa Por 1 a 0 O final São Caetano 0 Corinthians 1 Pela série A2 Do campeonato paulista Em Uri Com Ursa O Juventus Venceu a portuguesa Santista Por 2 a 0 Will invade a área E no bico E no bico da pequena área Bate por cobertura Juventus 1 a 0 No segundo gol Will deu uma de garçom Invadiu a área E deixou o alvinho Na cara do gol Que só teve o trabalho De empurrar Para o fundo Das redes Placar final Portuguesa Santista 0 Juventus 2 Pois é De trás para frente Pela série A2 A portuguesa Santista Como vocês podem observar Aí perdeu em casa Na tela ontem No estádio Orico Mursa Por 2 a 0 Para a equipe Do Juventus Considerado Time grande Não é apenas O São Paulo Que perdeu Para o Ituano Deste bom lateral Do São Paulo Que é o Reinaldo E entregou Um gol Ali praticamente Há quase 40 minutos Do segundo tempo E o Ituano Venceu o São Paulo Por 2 a 1 O Corinthians É o líder Do grupo A Tem 8 pontos Depois Vem o São Paulo Também que é líder O Palmeiras Está na segunda colocação Aliás Tem uma briga boa Ali envolvendo Bragantino E Palmeiras O Bragantino Que se reforçou Bastante Para o campeonato brasileiro Agora para o campeonato paulista E tem uma Tem uma dura missão Ali que é Se manter na liderança Porque o Palmeiras Apesar de ser O considerado A garotada Vem fazendo Jogos Maravilhosos E aí o Santos Está na terceira colocação Com apenas 5 pontos Ganhos Na tabela De classificação Estes foram os gols Do campeonato paulista Neste final de semana Mas afinal O campeonato paulista Vai parar ou não? Pois é, bela pergunta sua Até para a gente esclarecer Ao telespectador O governo de São Paulo Com o seu comitê de Covid 14 dias Paralisação total Em todos os eventos Esportivos Mas o Reinaldo Carneiro Bastos Que é o presidente da federação Junto com o Mauro Silva Um dos vice-presidentes E também com o Moisés Coen Que é da parte médica Da federação Diz que os jogos Nos estádios de futebol Tem toda uma segurança sanitária Então eles não querem Paralisar o futebol O governo do estado Não abre mão Falou que está paralisado Então a gente está vivendo Esta polêmica Perante esta pandemia Vai acontecer uma nova reunião Para saber Se o campeonato paulista Continua ou não E a federação mineira Já se colocou Olha que ponto Que nós chegamos Já se colocou À disposição Para receber Jogos do futebol De São Paulo Envolvendo Por exemplo Palmeiras e São Bento É um jogo aí E a federação mineira Já se colocou À disposição Temos Marcelinha Que esperar Para ver Nas próximas horas O que definitivamente Vai acontecer Com o futebol de São Paulo Agora então Só aguardar É Temos que aguardar Lockdown Não fecha Não fecha O vírus está aí Enfim Temos que aguardar Para ver O que eles vão decidir Com relação Ao futebol de São Paulo Certo Gosto mais alguma informação Ouvi dizer Que está rolando Uma polêmica Em torno do Rei do futebol É menina O Edson Antes do nascimento Pessoa E o rei Pelé O rei do futebol Existe Um projeto De lei Lá na lege Do estado Do Rio de Janeiro Do André Ceciliano Que é o presidente Ele entrou Com um projeto De lei Para que mude O nome do estádio Mário Filho O jornalista Mário Filho Que encabeçou A construção Do Maracanã Para a Copa do Mundo De 1950 Criou-se Uma polêmica Nós fizemos Uma matéria Para você Saber mais A respeito disso Vamos acompanhar? Vamos sim Mário Filho Um jornalista Conceituado Que encabeçou A construção Do estádio Do Maracanã No Rio de Janeiro Esse patrimônio Do futebol Que foi construído Para a Copa do Mundo De 1950 Onde o Brasil Perdeu a final Para o Uruguai Por 2 a 1 Maracanã Que pôde presenciar Um dos mais belos gols De sua história Foi no dia 5 de março De 1961 No jogo do Fluminense Contra o Santos De Pelé A sugestão De colocar uma placa No estádio Em homenagem Ao belo gol Foi feito Pelo falecido E saudoso Jornalista Joel Mirbetin Foi ali também Que o mundo Pôde presenciar O milésimo gol Do rei do futebol O projeto de lei Do deputado André Siciliano Presidente da Légia Do estado do Rio de Janeiro Visa mudar O nome do estádio Mário Filho Para Edson Arantes Do Nascimento Pelé Por tudo que ele fez Para o Santos Pela seleção brasileira Futebol brasileiro E pelo mundo afora Segundo o deputado Pois é Marcelinha e meus amigos Polêmica criada Edson Arantes Do Nascimento Pelé Rei do futebol Maracanã Muda de nome Não muda Enfim Polêmica criada É mais uma história Que nós temos que aguardar Para ver o desfecho Do que irá acontecer Vamos aguardar então Então é isso Um abraço Bom dia Para você E parabéns Certo Então dessa forma Nós encerramos o Primeiras Notícias Dessa segunda-feira Um ótimo dia Para você Música 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 Legenda Adriana Zanotto